Os 60 anos do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina foram lembrados na Assembleia Legislativa. Criada em maio de 1963, inicialmente com o nome de Faculdade de Educação, a FAED é considerada o marco inicial da UDESC, servindo de modelo para instituições em todo o país nos ensinos de pedagogia, biblioteconomia, geografia e história. Na década de 80 já começou a se ampliar numa perspectiva de uma formação juntamente com o crescimento da necessidade nacional e local para as instituições, sobretudo as instituições de formação, as escolas públicas e também as escolas privadas. E as décadas de 90 e os anos 2000, aparecem a consolidação dos cursos já de pós-graduação estricto senso. O representante da UDESC também falou sobre as expectativas para o futuro do Centro de Ciências Humanas e da Educação. A gente ainda caminha numa perspectiva de ampliação das nossas estruturas para um futuro, com novos cursos de graduação públicos e gratuitos, novos cursos de pós-graduação e também estruturas laboratoriais para os núcleos de estudos e pesquisa da universidade.